Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje tivemos uma atualização de Elder Ring, a patch note 1.09 e foi uma atualização que trouxe algo interessante para o jogo e algo que a gente já estava sendo cogitado que ia vir para o Elder Ring através de pessoas que já fusticaram os arquivos e etc. Que é o bendito do Ray Tracing. Ele está vindo para as versões de PC e as versões de consoles de nova geração, Series X e o PS5. Series S não, isso. Só o Series X e PS5 vão receber o Ray Tracing. Você já pode ativar o Ray Tracing, só você entrar no menu ali, lá no finalzinho, acho que é no penúltimo menu. Você pode ir ali e setar o Ray Tracing que você quer, a qualidade que você quer. Isso aí era algo que já vinha especulado para o jogo. Vamos comentar disso aqui e também algumas coisas aqui que vieram no patch note. Só passar por cima, tá? E a gente vai mostrar aqui como ficou o Ray Tracing, se ficou ruim ou não. Porque eu vi muita gente reclamando e ele tem um probleminha que ele não veio com DLSS, que consequentemente ele perde muita performance também. Enfim, a gente vai conversando sobre isso aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Só para lembrar os senhores que a nossa lojinha ali, a nossa Box Souls, né? Com diversos produtos, o Dark Souls já está disponível para você garantir a sua. Acessa aí o primeiro link na descrição. Tem blusa, action figure e diversos produtinhos legais para você. Eles adicionaram aqui, além do Ray Tracing, só passando por cima do patch notes bem rápido, alguns balanceamentos em ajustes e PvP, né? Como diminuíram, por exemplo, o poder de ataques de pulo com armas de duas mãos. Diminuíram, na verdade eles nerfaram diversas coisas, tá? Diversas coisas que deveriam estar fortes no PvP. Eu estou muito por fora do PvP de Other Ring, tá, guys? Então eu não sei o que está forte ou não, tá? Eles bufaram, pelo que eu vi aqui, os Capable Friends, né? Que você agora consegue agarrar mais facilmente, é uma magia difícil de encaixar. Você consegue agarrar. E também fizeram alguns balanceamentos ali, gerais, no patch, tá? Eles melhoraram, por exemplo, a escala de alguns atributos quando você coloca Cinzas da Guerra em algumas armas, né? Como magia, fogo, magia de fogo, choque. Então, interessante isso aí que eles fizeram, né? Aumentaram a escala de atributos em algumas armas, como espadas colossais, eles sempre mexem nas armas colossais, né? Machados grandes, então, novamente aí, melhoraram um pouco as armas gigantes do jogo. Melhoraram velocidade, alcance e tempo de recuperação de martelões, machados grandes também, espadas grandes, tá? Enfim, eles mexeram bastante nas armas grandes, sempre estão mexendo nisso, né? Melhoraram o ataque de correndo, usando algumas armas como espadas retas, espadas curvas, lâminas duplas, machadinhos. Aumentaram velocidade de ataque para espadas retas também, espadas curvas. Então, a gente teve diversas alterações em armas milis, tá? Enfim, também mudaram algumas Cinzas da Guerra e consertaram mais algumas séries de bugzinhos aí no jogo. Principalmente alguns erros de NPC que a galera estava relatando, tá? Quando você sumonava NPC, podia causar, né? Offline podia causar crash do jogo. Enfim, isso daí são aquelas melhorias que a gente vê o meta mudar e a galera começa a trazer build de coisas que ficaram roubadas ou não, tá? E, enfim, a gente teve o Ray Tracing que eles mudaram os aspectos, os requisitos do computador para comportar o Ray Tracing e a gente tem aqui, né? Ele pede uma RTX 3060 Ti no mínimo, tá? No Ray Tracing mais baixo. Low Quality Ray Tracing, tá escrito aqui. E o recomendado, entretanto, é uma 3070 Ti para você rodar o Ray Tracing no máximo, beleza? Fiz o update, eu testei o Ray Tracing no mapa ali e, assim, eu coloquei o Ray Tracing no máximo. Eu tenho uma 3060, ela está abaixo do mínimo, tá? Que é a 3060 Ti, que é um pouco acima. E eu não tive uma performance tão horrenda assim. Assim, ficou acima de 70 FPS, tá? Ficou rodando 35, 38. Entretanto, eu fiz um teste bem raso, tá, gente? Eu não cheguei a testar em áreas que são mais pesadas, sei lá, o esgoto ali, ou áreas que podem ter mais inimigos. Talvez eu possa ter uma queda aí abaixo dos 30 e pode incomodar um pouco. No Low Ray Tracing, eu não notei também muita diferença para o máximo. Assim, em questão de FPS. Sinceramente, eu achei que ficou parecido, tá? Então, assim, capa muita performance. Por quê? O que ele está reclamando do Ray Tracing que eu estou vendo aqui? Ele não vem com o DLSS. Então, o Ray Tracing, ele acaba pesando muito o Wilder Ring. Ele fica muito pesado e você não tem DLSS para compensar e aí acaba perdendo muitos FPS. E é um Ray Tracing, assim, mediano. Eu não achei um Ray Tracing bonito. Vou mostrar aqui, né? Comparações que eu fiz e depois algumas que eu vi em vídeos, que eu achei bem interessante. Eu fiz no máximo, tá? E, assim, por exemplo, em Ladle foi onde eu percebi mais a mudança do Ray Tracing. No Ladle, se você for ver as sombras do chão de Ladle, por exemplo, ela é toda quadradona ali, né? Você vê diversos quadradões ali. Quando você habilita o Ray Tracing, tá? Você consegue ver que, pô, suaviza bastante as sombras, né? Isso daí deixa um aspecto mais natural para o jogo. As sombras de árvore, algumas coisas, dão uma suavizada quando você adiciona o Ray Tracing, tá? Então, fica bacaninha, né? É uma melhoriazinha ok, tá? Eu vi também outros vídeos aí que os caras fizeram uma comparação melhor e você consegue ver que as sombras ficaram bem mais bem projetadas, ficou um negócio mais bonito, mais uniforme ali, né? Então, assim, eu não sou especialista de Ray Tracing, né? Eu geralmente sou o cara que eu pego o jogo, eu coloco ali o que meu PC comporta, tá funcionando, tá bonitinho, pô, tá 40 FPS para cima, 50 para mim, já é 100% maravilhoso o negócio. Então, eu não fico 100% ali olhando, eu não fico vendo vídeos de comparação de Ray Tracing na internet, então eu sou um tanto leigo nisso, tá? Mas, vendo ali, sim, dá para notar uma mudança. Eu não sei, em comparação a Ray Tracing de outros jogos, se isso que é uma mudança boa ou é fraca. Eu já vi, muito tempo atrás, alguns videozinhos de Ray Tracing e me parece que alguns jogos ficam bem mais bonitos que o The Ring ficou. E assim, vendo essas pequenas mudanças, que para mim são mudanças bem simploras ali, que não são mudanças muito absurdas, eu não jogaria, perderia muito FPS ali para poder simplesmente ter uma qualidade melhorzinha de sombra. A não ser que você já tenha uma placa mais high-end, que você não vai sentir tanto o impacto de queda de FPS, aí, óbvio, que vale a pena. Mas, no meu caso, eu achei o Ray Tracing meio... É, tipo, mais ou menos, tá? Não é nada muito absurdo, não. Tá? Mas vocês viram aí as comparações, né? Realmente, dá para notar algumas mudanças. Em outros pontos do jogo, cara, parece aquele antes e depois, que é uma senhorinha que não muda nada. Você não vê mudanças, tá? Inclusive, eu já vi discussões de pessoas falarem que Ray Tracing não impacta tanto. Se você olhar, às vezes, você não consegue nem identificar se o jogo só tem gráficos bonitos ou se está utilizando o Ray Tracing, tá? Mas, no caso da Doryng, a gente consegue notar um pouquinho de mudanças, sim, nessa novidade aí, tá? Então, se você já tem aí ele nas versões mais recentes de consoles ou no PC, você já pode, já tá? Já chegou a atualização, tá? Já tem esse ajuste, você já pode habilitar o Ray Tracing e testar. Não sei como é que foi o impacto nos consoles, gente. Só testei nos PCs, tá? Mas, fiquem aqui a informação dessa atualização e dessa novidade que veio para WilderRig hoje. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um popô. Até a próxima e tchau.